Bom, e hoje o ator Marcelo Beni, o bananinha da Praça é Nossa, está lá em Presidente Prudente. Quem conhece sabe que figuraça ele é, né? Repórter Rubens Nakato fala ao vivo com a gente, vai contar o que ele está fazendo aí na cidade. Nakato, ele está te dando muito trabalho, aí bom dia. Bom dia, Jéssica, bom dia a todos. Bom dia, oi! Ai, ai, ai! Precisa falar? Precisa falar se está dando trabalho? Olha aí, ó. Pô, peraí, tudo bem? Eu sou idiota. Eu gosto muito. Ó, eu estava tentando até agora pensar em alguma coisa para falar aqui para apresentar o bananinha. Sou eu. Mas estava difícil, viu? Está difícil, está muito sol aqui, viu? Está muito sol. Eu queria estar lá no estúdio, está tão fresquinho lá, está geladinho, não está água. A Jéssica está bem lá. A Jéssica está bem, né, Jéssica? Ei, Jéssica, você tem que ir hoje lá no circo, Jéssica. O circo está ali naquela avenida ali, pertinho de um posto que tem ali na avenida. O que vai ter nesse circo de bom, além da sua apresentação? Ah, vai ter muita coisa bacana. Olha, eu vou estar lá, tá bom? O Comandante Durão, o famoso macaco prego. Ele não gosta que fale que ele é macaco prego porque no Faceis Brusque, a gente zoa muito ele no Faceis Brusque. Né? Aí a gente zoa ele. Mas é hoje, viu, gente? Às oito e meia da noite. Eu sou idiota. O pessoal vai se divertir muito. Idiota não. É, o Comandante Durão sempre me elogia, ele fala que eu sou um grande idiota. É, ele me elogia, ele fala, Bananinha, você é um grande idiota. Aí ele vai estar hoje comigo lá no circo. Ah, tem o Bobo Bill, um robô bem grande. Ah, é? Tem o Bobo Bill, a gente trouxe de Hollywood essa atração. É lá dos Universal Studios. Vai ser uma loucura. Vai ser muito bacana o circo. Ó, todo mundo sabe onde tá, né? Ali pertinho de um posto que tem ali naquela rua, ali naquela avenida. Vamos reforçar então, reforça. Onde vai estar o circo? O circo vai estar na rua, perto de um posto. Eu não sei o nome da rua. É perto de um posto que tem ali na rua. É bem legal lá, viu? Centro Olímpico, viu? O circo vai estar no Centro Olímpico aqui em Presidente pra você. É isso aí. Presidente Prudente pra você, né? É no Centro Olímpico. O pessoal vai gostar de te ver lá hoje. Eu queria aproveitar o dia esse aí e falar que eu tenho um Twitter. Ah, é? Eu tenho um Twitter e dois alto-falantes pra vender. Quem quiser comprar depois, eu vendo. É bem legal, viu, gente? Eu vendo baratinho. Vai estar ofertando isso lá no circo também? Vou estar ofertando também. Não, mas eu tenho Instagram. Oficial Bananinha. Pra quem quiser me seguir, é só pegar a bicicleta e vir atrás. Pronto, né? É, facinho. Lindo. É bem legal. Só não pode cair do prédio. Não pode cair. Gente, aqui é muito alto, é perigoloso. Eu tenho até medo de cair aqui, sabia? Eu tenho medo, porque aqui a gente tá bem no sol. Olha que gostoso, né? Tá certo, esse é o Bananinha, gente. Hoje em Presidente Prudente, no circo, que tá na cidade. A apresentação dele. Muita alegria, muita diversão pra todo mundo que for prestigiar essa apresentação 10 aqui. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Dava pra continuar muito tempo aqui, né? Ah, eu queria ficar pelo menos umas duas horas aqui falando. Eu tenho tanta coisa pra falar. Eu queria falar da minha vida. Pô, meu Deus do céu. Eu tô devendo no meu cartão de crédito, mas eu vou pagar, eu vou pagar. Eu queria falar da minha vida. Vamos combinar, então. Pra quem quiser saber mais, no circo hoje à noite. Hoje no circo, às 8h30 da noite. Somente hoje, única apresentação, às 8h30 da noite. Eu, o Bananinha, o Comandante Drone, grandes atrações do mundo do circo. Tem também o Bobo Bill, tem o Homem de Ferro, tem o Batman no Globo da Morte. É muita coisa bacana. Tem, tem de tudo. É isso aí, Jéssica. Volto com você. Olha, Nacada, você tá passando apurada. Eu aqui dando risada aqui no estúdio, você aí imagina o quanto, viu? Então tá dado o recado, viu? A gente entendeu que ali naquela rua do poste tá tudo certo. Muita história pra contar. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.